Chega os flores Dói, vem ela, merece que eu sinto Então não venha que te vá A vida que eu tô vivendo A mim diz aí Se você desse a pele de uma mão na sua vida Você deveria ou não deveria Você deveria ou não deveria E diz aí Se você desse a pele de uma mão na sua vida Você deveria ou não deveria Você deveria Vem falar que é a casa minha A costura de descanso 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 A costura de descanso